Sempre a mesma história, você lá e eu cá E os vizinhos reclamando da gritaria Sempre ameaçando que vai me deixar Eu nem discuto, sei que no fundo não é o que quer falar Posso até ter os meus efeitos, mas dentro do meu peito Tem um amor que eu nunca vi igual Quero te dar muito mais do que um beijo Vou te dar o mundo inteiro Ligar assim não é tão normal, mas faz parte No final de tudo a gente sempre volta atrás Faz amor, vida em paz, de novo Faz parte Entre nós o amor é sempre primeiro Opção e o coração já sabe Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte De amar você Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte De amar você Não faz assim, eu sei que há dia errado Eu me sinto culpado Por te machucar Olha pra mim Eu sou um ser humano Como qualquer outro Tenho o direito de errar A distância entre a gente me fez entender Se um dia eu já fui feliz foi com você Sei que eu demorei pra acordar Que talvez você nem vai voltar Mas eu quero falar Sem você aqui perdeu a graça Metade de mim tá com você Metade de mim tá com você Sem você aqui Eu não sou nada Sem você Eu não sei o que fazer Mas faz parte No final de tudo a gente sempre volta atrás Faz amor Fica em paz De novo Faz parte Entre nós o amor é sempre primeira opção E o coração já sabe Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte De amar você Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte De amar você Oh, 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 oh